Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O xerink. E então... Você o rasga. Bem-vindos ao Sem Xerink, o podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Sejam bem-vindos ao Sem Xerink, o podcast do Clube Intrínsecos. Hoje nós vamos falar sobre Hamnet. Eu sou na Oto, trabalho no marketing da Intrínseca. E tenho comigo hoje de convidados Heloísa Dau. Oi, gente. Eu sou a Elô. Trabalho na Intrínseca já tem um tempinho. Se você acompanha as redes sociais da editora, você já me viu por lá. E hoje estou aqui para falar de um livro que eu adorei muito. Elô, que passou a sexta-feira fazendo os bastidores da Intrínseca. E também tem o Jin Enotsu, autor de O Serviço de Entregas Monstruosas. Oi, gente. Tudo já? Eu sou o Jin, sou autor, sou tradutor, roteirista de Slema e mil coisas. E hoje eu estou aqui para falar de um dos meus autores favoritos, se não for o favorito. E estou bem empolgado. Então, Hamnet saiu na caixa 034 do Intrínsecos, a caixa de julho de 2021. E se você já está ouvindo esse podcast no futuro, que a gente está gravando ele agora em agosto, ele já está nas lojas. Elô, sobre o que fala Hamnet? Bom, o livro conta a história dos bastidores do nascimento de Hamlet, uma das peças de teatro mais célebres de todos os tempos. Só que a forma como a Maggie O'Farrell faz isso é que é bem diferente. A perspectiva inteira do livro se dá a partir da família de Shakespeare, principalmente da vida de Agnes, a sua mulher e os três filhos do casal, a Susana, a Judith e o Hamnet. É uma obra essencialmente doméstica, sobre a vida, a casa, o dia a dia e a família do famoso dramaturgo. Focado na ideia mesmo de mostrar o avesso desse belo bordado que é a obra de Shakespeare. Mas o que será que tem por trás? É, informações importantes, o Hamnet vai virar filme com produção de Sam Mendes, do 1917. O livro também ganhou o Woman's Prize for Fiction e o Fiction Prize em 2020. E foi indicado ao Andrew Carnegie Mell for Excellence in Fiction. Muitos prêmios gringos, né, meu Deus. É o oitavo livro da autora, que é irlandesa. Muito bem, e se você já acompanha o nosso podcast, você sabe que todo episódio que a gente comenta sobre os livros tem spoiler. Esse não é diferente. Recomendo que se você ainda não leu o Hamnet, você dê um pause aqui, leia e depois volte pra ouvir. Mas se você não se importa muito com spoiler e quer só ouvir um pouco mais sobre a obra, sobre os temas que ela fala ali, do Hamlet mesmo, de Shakespeare, vem com a gente que vai ser bem legal. Hamlet, que conta a história do príncipe da Dinamarca, que descobre através do fantasma de seu pai, que era o antigo rei, que o seu tio tomou o trono pra si, né, por assassinato. Essa trama já foi encenada, adaptada, reinventada, analisada exaustivamente ao longo dos últimos quatro séculos ali. E mesmo assim, Hamlet mostra pra gente uma visão diferente da peça, tentando construir uma narrativa sobre os bastidores, sobre essa provável fonte de inspiração do Shakespeare para o Hamlet, que é a morte prematura de seu filho. Apesar de ter esposa do dramaturgo, né, a Annie ou Agnes, como fica no livro, como protagonista, quais semelhanças temáticas vocês enxergam sobre essas duas obras? Din, quer começar? Olha, eu acho que uma das coisas que mais me chocaram, assim, é que os dois livros, as duas obras, tudo, pra mim, liga o luto, sabe? Eu, o Harold Bloom, vinado, famoso, muito mal-humorado, crítico Harold Bloom, ele acreditava piamente que Hamlet existia por causa da morte do Hamlet. E um dos argumentos dele, inclusive, pegando aqui uma curiosidade, é que o Shakespeare interpretava o papel do fantasma, quando a peça era montada lá no século XVI. E na ortografia antiga inglesa, Hamlet, são bem intercambiáveis, são basicamente a mesma palavra, é o mesmo nome. E até o próprio Shakespeare escrevia o nome dele de mil formas diferentes. Mas eu sinto que existe essa ligação entre o luto muito profundo ali, sabe? Entre as duas obras, o luto, no caso, talvez, de um pai, da mãe, num caso, e no outro, o luto de um filho pelo pai, sabe? Mas é sempre esse sentimento muito profundo de luto, de perda, e até de ausência, sabe? Eu acho que eu gosto muito de como em Hamlet, você tem, assim, o pai, no caso, ele nunca é descrito por um nome, sabe? Ele é sempre uma criatura meio ausente. Ele é o tutor de latim, ele é o pai, ele é sei lá quem, ele não é por nome, ele é uma ausência, sabe? Ele é quase um fantasma mesmo do Hamlet. Ele é um fantasma, e eu acho que isso é o mais interessante. Eu acho que também, porque eu tenho essa impressão de que Shakespeare não existe, sabe? A gente sabe quando ele se casou, qual propriedade ele tinha, quais processos, quem processou ele, quem ele processou, coisa do tipo. Mas a gente não sabe nada sobre ele. A gente sabe as opiniões do Milton, de Paradise Lost, sobre tudo. Mas a gente não sabe nada sobre Shakespeare. E eu sinto isso nas duas obras. Você tem essa ausência, que era o que o Bloom falava, que nada explica Shakespeare e nada pode reduzi-lo a uma explicação, sabe? Acho que uma coisa interessante que, enfim, vocês já começaram, vocês falaram aí, é essa questão dele sempre representar o fantasma, né? Isso acho que diz muito não só sobre a ausência dele na própria família, né? Que é algo que a gente vai percebendo no decorrer da história e também vai falar mais pra frente. Da própria relação dele com o pai, né? Que é um cara super violento, né? Na história. E que a gente vê o quanto ele não gosta também, né? O quanto ele quer proteger todo mundo ali desse avô, né? Das crianças e dele mesmo. Eu acho muito interessante o trabalho da Michael Farrell porque, assim como o Jim já falou, a gente não tem muitos detalhes, né? Sobre a vida mesmo dessas pessoas. Então, o que ela faz, né? Usando a ficção, é preencher essas lacunas, né? Da história. E é muito interessante todos esses processos que ela, de alguma forma, traz no livro, que são referências diretas à peça, né? São coisas que a gente já tinha conversado, né, Naoto, mas o fato dela usar estratégias que o próprio Shakespeare usa na peça Hamlet para contar a história dele, fica muito interessante a gente ver isso na forma da escrita. Porque muda muito, eu acho, a compreensão mesmo sobre a peça. Eu, enfim, já li diversas vezes Hamlet, já vi diversas adaptações. No curso de teatro, na faculdade de teatro, imagina ser disseca isso de inúmeras formas, mas eu nunca tinha visto, sabia da inspiração ou de que ele tinha escrito para o filho e tal, mas eu nunca tinha visto tantos detalhes, né? Ou possíveis detalhes dessa história. E aí fica tão claro, né, que essa associação, como esse livro muda a visão da peça, que acho que essas lacunas preenchidas pela autora são incríveis, assim, para a gente pensar nessa família. Tem uma coisa interessante que eu reli Hamlet agora também, a primeira vez que eu tinha lido faz muitos anos, e eu percebi que se a gente tomar os acontecimentos que a autora descreve em Hamlet como verdade, ou pelo menos muito próximos a isso, porque a gente não tem um registro histórico de como o Hamlet morreu, por que ele morreu, de qual doença. A autora fala, a Maggie fala, enfim, ela acha que pode ter sido a peça bubônica, mas pode ter sido só um corte no dedo também que infeccionou e levou a criança a óbito. Mas se a gente tomar os acontecimentos que ela narra em Hamlet como verdade, a gente consegue fazer umas correlações muito interessantes entre essas duas obras. Como o Jim comentou, da ausência do Shakespeare e o fato dele representar um fantasma, dele não estar ali. O desejo do príncipe da Dinamarca, né, do Hamlet, chegando a afirmar que ele queria muito sair de lá, ele chega a afirmar que o lugar é uma prisão, e a gente tem o Shakespeare também no Hamlet saindo de casa e ficando ausente depois da morte do filho. Enfim, e culmina no final o que é a troca simbólica de lugar, né, do Shakespeare colocando-se mesmo como um fantasma, né, como um morto, como um rei destituído do trono na peça, pra trocar de lugar com o filho e colocar o filho na ficção como a pessoa que sobreviveu e o pai que morreu primeiro. É muito bonito isso. Muito, e os gêmeos trocam de lugar, né, é incrível que a associação... É incrível quando o Hamlet vai trocar de lugar com a Judite pra enganar a morte, né, então é utilizar a mesma estratégia. É muito bonito, muito emocionante. Ele consegue, né, ele consegue, na verdade, a única forma como ele conseguiria resolver aquela situação é criando o que ele sabia fazer melhor, que era uma história, e ele cria uma história onde ele consegue se colocar nesse lugar. A gente já falou, enfim, de como as obras mudam a compreensão uma da outra ali, mas... Jim, você que é especialista no autor, se você pudesse indicar, você falaria pra pessoa ler Hamlet primeiro e Hamlet depois, ou o contrário, Hamlet primeiro e Hamlet depois? Olha, eu acho que eu sempre indicaria que você lesse antes a peça, sabe, porque o livro, ele funciona muito bem sozinho, mas só que eu acho que ele é tão cheio de easter eggs, assim, que é interessante que você vê depois que você já conhece Hamlet. E não só Hamlet, como outras peças do autor e um pouco sobre o pouco que sabemos sobre a vida dele. O interessante de ler os dois é que um, de certa forma, vai completar o outro, sabe? Porque eu acho que Shakespeare tá sempre muito distante de nós. Nós não sabemos nada do que Shakespeare pensa, mas eu sinto que os personagens dele são capazes de nos ler. Eu acho que a graça principal, o jogo que a autora faz em Hamlet é justamente criar um novo olhar em cima da obra principal, sabe? O trabalho dela ali é justamente a forma como depois que você lê o livro dela, você tem um termo que o Bloom, sempre o Bloom que eu volto pra ele, usa que é o misread, é o desler. Eu acho que, de certa forma, depois que você lê Hamlet, você deslê, você faz um misreading de Hamlet, sabe? Então, eu acho que é por isso que funciona melhor. Porque uma obra vai complementar a outra, vai desafiar a outra, vai brigar com os significados que existem ali. E mais do que isso, eu acho que Hamlet humaniza, sabe? Aquela história que, num primeiro lugar, pode parecer tão distante, tão race, e dramas tão profundos, e ele pode nascer de uma coisa comum, sabe? O luto comum que existe de um pai pra filho, de uma mãe pro filho e tudo isso. É por isso que eu sempre indico um antes de você ler o outro, sabe? Eu gosto muito dessa ideia, você falou, Din, dessa coisa da humanização, porque eu fico com essa sensação também, né? Depois de ler tantas vezes Hamlet e outras peças de Shakespeare, de você ver um bordado que parece tão perfeito, né? Você tem, meu Deus do céu, mas isso aqui é uma coisa absolutamente incrível, lindo demais. E aí, aquela sensação de que, às vezes, quando a gente vira o bordado, sabe? Você vê como é que aquilo foi feito. E que não necessariamente é perfeito, né? Você pode ter várias linhas ali cruzadas, você pode ter um pedaço de pano que foi todo feito, enfim, engalfinhado, e o outro que foi feito num verso melhor. Então, isso de levar os artistas, né? E as pessoas que criam pra esse lugar comum, eu acho muito interessante, assim, porque a gente fica numa visão só de que as pessoas são gêneses perfeitas, né? E, na verdade, todo mundo ali tem conta pra pagar, todo mundo ali tem algum drama familiar, você tem problemas domésticos. Então, essa apresentação da autora, né? Da família de Shakespeare, o que tinha por trás do gênio dramaturgo, eu acho que traz muito pra gente, né? Todo mundo é pessoa mesmo, cheio de problemas. Sim, eu acho que o mais interessante é quando você para pra pensar, assim, gente, nós amantes de Shakespeare, é assim... Ele era um gênio, sabe? O cara era um gênio. Mas ele também era um businessman, sabe? Que tinha a obrigação dele com o Globo de pagar as contas, de fazer peça de sucesso pra pagar as contas. Ele é um cara que, basicamente, largou a esposa e a família pra trás, pra ir pra Londres, e, tipo, que se imaginava até, tipo, bem antes da O'Farrell escrever esse livro, inclusive. É que era uma relação bem distante entre o Shakespeare e, como ficou conhecida, Anne Hathaway, que a O'Farrell decidiu chamar de Anis. Escreve Agnes, mas eu pronuncio é Anis aqui, porque foi como ela encontrou o nome no testamento do pai dela. E o que a gente sabe era isso, que Shakespeare não era o melhor dos maridos. Ele estava ocupado demais trabalhando lá e podia ser bem sovina, pelo que a gente vê no que restou dos registros dele. Mas tem uma frase da Bárbara Eleodora, que foi pra mim a maior estudiosa, assim, de Shakespeare no país, que até ficou com muita raiva quando, na época de muitos anos atrás, criaram um perfil no Instagram, no Twitter, zoando ela com o nome Dona Shakespeare. É maravilhoso. Ela era uma das maiores tradutoras também, não era? Sim. Não tinha uma peça que ela não assistia e que, olha, o medo das pessoas de quando ela assistia. Sim. Ela era carrasca, gente. O povo morria de medo. Eu gosto muito do que ela escrevia, assim. Não sei se eu gostaria de me encontrar com ela, mas ela escrevia uns negócios muito legais, assim. Ela dizia que a função de Shakespeare era versificar a vida, sabe? E eu sinto muito isso, sabe? Eu acho que ele versificou a vida dele ali em Hamlet. Ele versificou isso em todas as outras. E eu noto que, sabe, ele teve uma carreira muito curta, sabe? Tipo, se você parar pra pensar, ele teve 22 anos pra escrever 36 peças e pode ou não ter colaborado ainda com outros autores, assim, mais pro fim da vida. E foi um tempo muito curto numa vida, sabe? E ele abordou tudo que podia existir. Todos os sentimentos que podem existir num ser humano estão ali no Shakespeare. Mas é igual você falou, sabe? É o outro lado do bordado. Tipo, a obra perfeita, ela pode ter vindo de um caos enorme, assim, sabe? Pensando nisso, eu nunca pensei muito no Hamlet, a criança real que existiu. Mas pensando nisso, sabe? Principalmente eu, como sou pai hoje, eu vejo tudo isso com outros olhos, sabe? Eu vejo o livro do Farrell com outros olhos do que eu via Hamlet quando eu li quando adolescente. Porque hoje, hoje isso daqui pra mim é um livro de horror, sabe? Porque o maior medo de um pai é imaginar, tipo, alguma coisa de ruim acontecendo com seu filho, sabe? Na cena em que o Hamlet, no caso, já morreu e ela descreve, tem até que achar aqui, como o Hamlet teria gostado desse pedaço de terra. Ela se observava formulando esse pensamento. Se ele pudesse escolher se estivesse ali a seu lado, se ela pudesse lhe perguntar, com certeza o filho apontaria precisamente para aquele ponto, junto ao rio. Ele sempre foi amante de água. E por aí ela vai continuando falando, sabe? Fala, o pai está baixando o filho, como pode fazer isso? Como é possível? Ela sabe que tem que ser assim, que ele só está fazendo o que precisa ser feito, mas Anne sente que jamais poderia desempenhar essa tarefa. Isso, pra mim, é uma das coisas mais horrendas de se pensar, de se ler. E eu acho que é poderosíssimo, sabe? E isso, pra mim, aumenta o golpe quando eu penso nas obras que Shakespeare escreveu, tipo, um depois da outra, sabe? Ray Lear, Macbeth, Hamlet, e todas essas, e, tipo, o poder que tem nelas. É interessante porque a Maggie, ela premedita isso, né? Logo no começo, a primeira cena que aparece, a Agnes, ou Annes, né? Tem uma coisa que ela fala, ela sente alguma coisa, mas se ela soubesse o que ela estava sentindo naquele momento, ela teria ido e não ficado mais tempo com as abelhas, né? Então, ela fala que ela vai se lembrar daquele momento pro resto da vida como um momento que ela poderia ter se adiantado, mas resolveu não ir pra casa. Ela falou essa coisa do bordado, de ver o outro lado do bordado, e tem muito fato interessante, né, na construção dos personagens de Hamlet, principalmente depois fazendo uma relação com, enfim, os personagens de Hamlet mesmo. Essa coisa das mulheres que são muito diferentes entre si, você não vê uma igualdade de comportamento entre a Agnes e a mãe, a madrasta dela e a mãe dela também. Tem esse distanciamento emocional entre o Shakespeare e o pai e o filho, né? O filho e o neto também, o Hamlet e o avô. Minha próxima pergunta é, vocês acham que Shakespeare seria Shakespeare sem a Agnes? E como foi ler sobre essa mulher tão subversiva, tão à frente de seu tempo, nesse livro que se passa ali no século XVII? Eu acho curioso, né, essa coisa da gente falar dessa mulher tão subversiva e à frente de seu tempo, porque quando a gente olha a descrição da Agnes, né, no livro, tem coisas como, tipo, ah, dizem que ela é demasiado selvagem pra qualquer homem. Ou então, ela não se importa com o que pensam dela, ela segue os próprios instintos. E é curioso pensar que esse perfil de mulher é o que assusta ainda hoje. Você tem o que? Uma mulher muito à frente do seu tempo, mas o que a gente vive hoje, né? As mulheres que elas não pensam muito no que os outros estão falando dela continua sendo amitida hoje, né? A mulher que, ah, meu Deus, ela é muito raivosa, ela é difícil, ela é uma mulher difícil, uma mulher complicada. Então, eu acho que a Agnes era uma representante, né, dessas mulheres que hoje continuam ainda sendo muito julgadas pelos próprios comportamentos, né? Eu gosto muito de pensar de que a Agnes, no final das contas, ela não teve opção. Ela não teve opção de ser diferente, né? Ela teve três filhos, tinha que cuidar dessas crianças, aquilo virou prioridade, e o marido foi embora. E é tanto que a gente vê hoje também as mulheres sem opção. Ela teve que fazer isso, né? Ela teve que ficar com a família, enquanto, como bem disse Jim, o businessman Shakespeare foi fazer a carreira, né? Foi trabalhar, foi correr atrás do que ele acreditava ser, de fato, o sonho dele. Então, eu fiquei muito olhando, enquanto eu li o livro, a diferença do que era a Agnes antes, né? De conhecer o Shakespeare, ou quando conhece, logo que eles se apaixonam ali, jovens e tal. E no que vai se transformar essa mulher com três filhos durante a peste? Você tem uma carga aí muito grande, né? Em cima dessa mulher, até hoje, como as mulheres sentem. E eu acho mesmo que ela não teve muito... Ela não teve muita escolha, sabe? E claro que Shakespeare só seria Shakespeare. Só é Shakespeare porque tem não só essa mulher, né? Mas todo esse entorno, tudo que veio, né? A base familiar ou a falta de base, enfim. Tudo que vai sendo construído. Ele só consegue ser o que ele é, realmente. Ou a gente tem essa obra incrível quando a gente vê esses bastidores, né? Quando a gente começa a pensar nesses bastidores mesmo. Nesse homem que vai embora. Eu estava até vendo um filme, que depois até vira uma das minhas indicações. Mas eu acho que é um filme que estreou já tem um tempinho e tal. Chama A Pura Verdade. Que é com o Kenneth Brennan. Ele que, na verdade, dirige e também faz o próprio Shakespeare. E é o final da vida de Shakespeare. Quando, na verdade, o The Globe pega fogo. E ele volta pra Stratford, né? Pra cidadezinha. E aí é bem curioso porque logo que ele chega na cidade. E é a Judy Dench que faz a Agnes, né? Imagina, é maravilhosa. E ela vira e fala pra ele, assim. Você passou tanto tempo colocando palavra na boca dos outros. Que você acha que isso é importante o que é dito. Vai ter sempre muito rancor nessa história. Vai ter sempre muita dor nessa história. Porque é óbvio que as pessoas lidam com o luto de forma diferente. Mas não dá pra dizer que esse célebre dramaturgo, ele se fez sozinho, né? Pelo menos na minha visão. Fazendo um exemplo muito cru, assim. Shakespeare era o Kanye West, saca? O Kanye... Não vai fazer sentido. O Kanye era um gênio. É indisputável, sabe? O Kanye é um gênio que consegue ser muito burro às vezes. Mas é aquele negócio de ter um talento que é descomunal dentro da sua própria área, sabe? É mais ou menos assim. Não existe nenhum artista de hip-hop que chegue no nível de criatividade e inventividade do Kanye, sabe? Existem rappers melhores. O Kendrick Lamar é um rapper melhor. Mas no conjunto de criador... Eu sei que eu tô fazendo uma volta, mas eu vou voltar. Tipo, no conjunto de criador, poucos são os artistas que podem dizer que tem um dark fantasy, isos, toda uma discografia que a cada obra lançada mudou um ramo. E o Shakespeare fez isso, sabe? Cada obra dele muda alguma coisa. Ele colocava, tipo, tragédia no humor e humor na tragédia. Mas, aí, tirando essa parte do mas, ele é um gênio e tudo, o Shakespeare só podia ser Shakespeare porque o contexto da época dele permitia... Existe um negócio famoso que a... Acho que a Virginia Woolf escreveu sobre a irmã de Shakespeare. Vamos supor que Shakespeare tivesse uma irmã igualmente inteligente, igualmente não sei o que, não sei o que. Só que o que aconteceria é que Shakespeare, Will, iria pra escola e a irmã iria cuidar da casa. E o Shakespeare iria aprender latim e a irmã iria se casar. E, assim, por diante, até um ponto em que um seria o William Shakespeare e a outra seria a esposa do João, sabe? Então, isso entra, sim, no grande esquema das coisas. E, até depois de ler esse livro da Maggie, eu comecei a fazer uma divisão na minha cabeça, assim. Que existe a Agnes, a Alice e existe a Anne Hathaway, que é a criatura histórica, etc. A Agnes, no livro, ela é uma rockstar, sabe? Ela é uma herbolária e as pessoas lá da vila conhecem ela e tudo mais. A Anne Hathaway foi a mulher que, no testamento, Shakespeare deixou pra ela a segunda melhor cama da casa. Eu sempre rio da segunda melhor cama da casa. Mas é interessante que, até pouco tempo atrás, isso é algo recente, estudo recente. Todo mundo achava que ter deixado pra ela a segunda melhor cama da casa era um ato de afronta, sabe? Hoje a gente sabe que, talvez, tenha sido um dos maiores gestos de carinho que a gente tenha documentado do Shakespeare pra com a esposa dele. Porque, naquela época, quando o marido morria, automaticamente as esposas herdavam em um terço do que eles chamam de estate, sabe? E tinham uso da casa da família pra sempre, assim, até morrer. Então, a melhor cama da casa ficava sempre num quarto separado para convidados. E a segunda melhor cama de uma casa, que era aquela onde o casal dormia e tudo mais, onde os partos dos filhos eram feitos e tal, eram sempre que ficavam no quarto do casal. Era a segunda melhor cama da casa. Então, se Shakespeare colocou isso no testamento dele, muita gente começou a ver isso como um presente de amor, sabe? Tipo assim, essa cama, que era o símbolo da nossa união, onde a vida aconteceu, é ela que eu tô deixando pra você. Então, talvez, essa seja a única coisa que a gente possa inferir de um sentimento de Shakespeare, que a gente achava que fosse uma zoeira. Porque Shakespeare era extremamente zoeiro, sabe? Até na tumba dele, ele amaldiçoa quem mexer nos ossos dele. Mas talvez essa zoeira da segunda melhor cama, na verdade, seja um dos maiores gestos de carinho que a gente viu do maior escritor de todos os tempos, sabe? Muito curioso isso da cama. Eu não sabia e é interessante ver a coisa da visão cultural que a gente tem hoje. Da segunda melhor cama ser talvez uma coisa ruim. E aí você pega esse contexto e é a melhor coisa que poderia ser, né? É, não, com certeza. Eu também não sabia desse detalhe. Mas como as coisas mudam, né? Tudo depende da sua referência de tempo e, enfim, da vida. Foi bacana saber também. Bom, mais que uma ficção histórica e, por que não, metalinguística, Rominet é uma obra sobre a arte, né? Ela fala pra gente, ou tenta explicar, pelo menos, por que a gente precisa produzir e consumir arte, como ela nasce, com a nossa relação com ela em tempos difíceis. É a história de um dramaturgo que, além de escrever essa, que é uma das maiores obras de todos os tempos, coloca nela também toda a sua dor, seus questionamentos e suas dúvidas sobre esse evento traumático da sua vida. A autora já tinha escrito um outro livro sobre morte, foi lançado aqui no Brasil também, que é o Existo, Existo, Existo. Saiu por aqui pela editora Dublinense. E é uma espécie de autobiografia, onde ela conta suas várias experiências de quase-morte. Nós três aqui, eu, Elô e o Jim, a gente trabalha com arte e a gente vive disso. Não só consumindo, mas também produzindo alguma coisa, qualquer conteúdo, né? Diariamente, sejam livros, roteiros ou até esse podcast aqui mesmo. Elô, eu lembro que no começo da pandemia, a gente estava conversando lá na Intrínseca sobre como o mundo inteiro tem essa tendência de consumir mais livros em períodos de dificuldade, em tempos de guerra, em tempos em que falta esperança. Como você acha que esse comportamento continua sobrevivendo ainda hoje, em tempos de Netflix e internet, com tanto conteúdo e informação, as pessoas ainda correm para os livros? Eu acho muito interessante esse papo, porque é muito doido a gente viver a história num momento tão complexo e tão complicado. Foi algo que a gente conversou, começou a conversar logo no início da pandemia. É algo que a gente sabe historicamente, quando a gente pega, vai ler os livros, sabe sobre os momentos pandêmicos, as guerras e tal, que as pessoas se agarram aos livros, mas que quando a gente está vivendo, a gente fica na dúvida se vai acontecer mesmo com a gente. O que eu acho mais curioso disso tudo, é que a tecnologia do livro é a mesma, desde sempre. A tecnologia é exatamente a mesma desde que ele foi inventado. Então, a gente viu esse crescimento, as pessoas tendo vários tipos de comportamento com relação à leitura. Muita gente que não lia passa a ler, então a gente tem um aumento de consumo nos livros, realmente de compra de livro, que é absolutamente fora do padrão. Eu fui até pegar os últimos números da Nielsen com os comparativos. O comparativo do mês 7, ou seja, o mês de julho de 2021, com o mês de julho de 2020, que já vinha num crescente comparado a 2019, a gente está falando de um aumento de 59% no volume de pessoas comprando livros. Então, você tem mais gente consumindo livro, que acaba sendo também um dos poucos refúgios de arte que sobraram. A gente está falando de cinemas fechados, principalmente no início da pandemia. Cinemas fechados, teatros fechados, como produzir novos conteúdos de novela. O livro foi o que tinha para hoje, o que tinha no momento. E as pessoas agarraram, como, historicamente, elas sempre agarraram. É que quando a gente vive, é sempre diferente. E tem mais duas coisas que eu queria falar sobre isso, e aí sobre esse momento mesmo, que a gente vai percebendo. Ah, o volume, né? A quantidade de gente que nunca leu e que passa a ler. O retorno das pessoas aos livros que são confortáveis para elas, ou os livros clássicos, ou seja, os livros que já tem muita gente falando bem. Os livros que eu não vou me decepcionar. É os livros que são muito, muito bons, porque já tem muitas resenhas, que eu vou investir aqui meu tempo e não vou, né? Posso até sofrer, de acordo com a história, mas eu sei o que eu vou encontrar. E também um outro caminho, muito estimulado a ir para a literatura jovem, é a fantasia. Que é você, pelo amor de Deus, escapar desse mundo que a gente está vivendo hoje. Que é você ir para esse lugar completamente diferente, né? Do que a gente vive, das notícias, da pandemia e de tudo mais. Então, tem sido muito interessante observar esse comportamento, né? Do leitor, né? De como as pessoas têm reagido desde o início da pandemia. E se acha que fica alguma coisa, né? Para o mercado editorial, assim, realmente, é essa certeza de que o objeto livro, ele... Nossa, gente! Fica aquele negócio, aquela história, né? O que acaba? O que não acaba? Isso vai terminar? Acho que fica claro para todo mundo que, mais que sobrevivente, né? O livro, ele fica ainda mais forte em períodos difíceis da vida. Muito doido. E também é um orgulhinho bom, né? De trabalhar com literatura. Acho que fica algum sentimento aqui dentro de caramba. Que bom que, nesse momento, as pessoas tenham de se refugiar, né? Nos livros. Eu acho também que é uma coisa de... Claro, a gente tem Netflix, a gente tem um milhão de streamings agora. Mas o livro, você consegue ler em qualquer lugar, sem precisar de fone. Você consegue ler... Sem ler, você consegue só ouvir audiolivro, né? Você consegue ler sem ter o livro na mão, no celular, enfim... A tecnologia, né? Que você falou, é uma coisa que está aí no livro físico ainda. Mas é uma tecnologia que também se expande e também faz o objeto ficar mais forte e mais maleável para as diversas formas de vida e cenários que a gente tem hoje, né? E o cansaço das telas também, né? A gente está falando do caramba. Passa o dia inteiro na frente do computador, ainda de um jeito muito louco, com o trabalho e tal. Aí, de noite, você vai pegar, vai assistir a um streaming. Pode ser que isso te descanse, mas o relato que a gente tem ouvido, né? É de que, para realmente dar uma desligada do planeta Terra, deixa o telefone de lado e pega um livro físico e começa, né? E aí tenta embarcar em outro lugar. Então, tem sido um aprendizado grande, assim, perceber a força dessa tecnologia antiquíssima chamada livro. Muito, muito incrível. Eu acho que, quando vocês falam da tecnologia, quando falam sobre o Codex, né? Que é esse punhado de páginas coladas, cadernadas, que viram alguma coisa. O Codex, ele é um negócio que está com a gente desde sempre. Tem até uma entrevista muito legal do Lev Grossman, que era crítico literário, também autor, falando sobre como o Codex, ele é importante para a gente. E mesmo com a chegada aí dos e-books, etc., o Codex, ele não vai morrer. Porque existe algo meio mágico, sabe? Em você pegar um monte de papel com tinta e você absorver aquilo e tudo isso morar dentro de você. E você ainda ter lá na estante, toda vez que você passar pela sua biblioteca, você vai pensar assim, aquilo que está ali agora está dentro de mim, sabe? Isso é uma das mágicas, sabe? Da literatura. E mais importante do que isso, sempre voltando no meu malvado favorito, o Blum, ele falava que lemos para sanar a solidão, embora na prática, quanto melhor lemos, mais solitários ficamos. Não posso encarar a leitura como vício, mas tão pouco como virtude. E quando o Blum compilou uma série de textos infantis, infantis e juvenis, e criou uma série de quatro livros, na introdução ele fala que a função da leitura é criar o leitor solitário, que é aquele que está sozinho com o livro e se encontra no livro, que lê o livro e que é lido pelo livro. Principalmente em momentos assim que a gente está tão recolhido dentro de casa, é isso que significa ser o leitor solitário. Quando você se encontra com o livro pela primeira vez, sabe? Em muito tempo, as pessoas se viram com tempo, com tédio, sabe? E puderam ler, porque não podia sair. E chega uma hora que vê Netflix de mais cansa. E elas puderam fazer uma coisa que o personagem shakesperiano faz, que é se ouvir, sabe? É através da autoescuta que o personagem de Shakespeare muda. E eu acho que é isso que a gente teve a oportunidade de fazer e se reencontrar com um tempo mais lento, sabe? Que era uma coisa que o David Foster Wallace, autor de Graça Infinita, que inclusive é um título tirado de Shakespeare, quando Hamlet fala do Yorick, pessoa de Graça Infinita, era justamente sobre isso, sobre a gente, às vezes, está tão invadido, poluído pela televisão, pelas mass media, por todas essas coisas, que a gente não mais tem tempo para o tédio, para o ócio, para absorver uma história, para ler profundamente, sabe? E uma das coisas que a gente faz aqui em casa, que eu sempre acho que é legal de ser feito com uma criança, sabe? Às vezes fala, vamos desligar a TV um pouco e vamos ler aqui o vento nos salgueiros, sabe? E dar essa oportunidade para que o leitor se escute, sabe? E a gente não só fica escutando as imagens e a internet e, no caso, como o David Foster Wallace colocou, essa fita cassete que é tanto entretenimento que a gente não para de olhar para ela, sabe? E o Codex, para mim, é uma vacina para isso, sabe? E pode ajudar a gente a se ouvir melhor, do mesmo jeito que Hamlet se ouvia, do mesmo jeito e os grandes personagens de Shakespeare, de Serpentes, de Dickens, de Machado de Assis, todos esses conseguem se ouvir para criar um significado por meio da linguagem. É interessante isso do David Foster Wallace porque é uma busca eterna por produtividade, né? Se não é necessariamente produzindo, é você otimizando o tempo, otimizando, entre muitas aspas, otimizando o tempo para poder consumir o máximo possível no menor tempo possível, né? Sim, é por isso que você tem gente aí fazendo vou ler 200 livros no Goodreads, eu assisti 300 filmes e não sei o quê, e aí, tipo, no dia seguinte já esquece. Então, a gente está transformando até o hábito de ler em McDonald's, sabe? Que você consome, 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 marca, porque aí você tem que avaliar quantos livros você leu, não só se você leu, mas você tem que dizer, eu li tantos livros, bati essa meta, bati essa meta de filmes, quantos seriados você viu na pandemia, quantos, sabe? Então, é muito, muito entretenimento e isso só leva, eu acho que nós, hoje, estamos piores emocionalmente com todas essas opções do que antes, sabe? Porque a gente é bombardeado, sabe? A gente é bombardeado pelo YouTube, pela televisão, pela internet, por tudo, pelo Twitter, Twitter te faz passar mal, sabe? No sentido de que você está o dia inteiro absorvendo informações, eu digo isso porque, assim, eu sou autista, então, às vezes, o excesso sensorial, para mim, é um negócio muito difícil, assim, e isso, eu penso assim, caramba, olha o tanto de informação que a gente está sendo bombardeado, sabe? E eu sinto que se nós aprendêssemos a nos ouvir melhor, a sermos solitários, porque é importante saber ter solidão e saber ter silêncio, tanto que o David Foster Wallace jogou a televisão dele fora, porque senão ele ficaria viciado, eu acho que a gente vai se tornar pessoas melhores para os outros e para nós mesmos, sabe? Porque a gente vai poder lidar melhor com tudo. É, eu acho que isso que você falou, de totalmente a gente transformou até o que deveria ser o entretenimento em desempenho. Tudo, na verdade, é sobre performance, tudo quem faz mais, quem faz melhor, e a gente perdeu até o que seria a natureza selvagem mesmo da gente olhar para a gente mesmo, ficar sem fazer nada, ter a grande questão de você ficar em tédio e isso ser mola propulsora para outras coisas, né? Estava lendo esses dias também a sociedade do cansaço e como é sobre a nossa pressão por desempenho, né? E aí isso leva a gente a ter diversas outras síndromes e concordo plenamente com você que acho que a gente nunca teve tão mal de cabeça, porque a pressão hoje, né, não é necessariamente uma pressão de alguém, de algum chefe específico fazendo em cima de você, tem uma alta pressão, né? O quanto a gente precisa performar quase para a gente mesmo e aí leva a gente para esse lugar muito doente, né? e um lugar de muita competição, de muito cansaço, de muito esgotamento e aí esgotamento físico, mental, psicológico, seja ele qual for. E aí, aproveitando que a gente está falando disso então de produtividade, Jim, você lançou o serviço de entregas monstruosas esse ano. Imagino que quando a pandemia estourou você estava trabalhando nele de alguma forma, se não escrevendo, pelo menos ainda mexendo no texto, né? Como é que foi esse processo para você de finalizar um livro na pandemia com uma criança pequena em casa, com tanta notícia ruim vindo lá de fora e, enfim, a preocupação do dia a dia batendo? Foi um dos livros mais difíceis que eu já escrevi e eu acho que também foi um dos que me obrigou a ter um foco diferente, sabe? Porque era difícil porque quando eu comecei a escrever, meu filho ainda nem tinha nascido. Ele foi sendo escrito ao longo de todo o processo de gravidez. Aí ele nasceu e aí um, dois meses depois veio a pandemia e aí eu continuei escrevendo durante a pandemia e o livro foi lançado durante a pandemia em diferentes momentos. Foi complicado porque, assim, era para ser uma aventura simples, sabe? De início, meio e fim que fosse ter muito mais a ver com uma aventura simples de uma criança e um dragão, no caso, e acabou se transformando em outra coisa e o livro foi ganhando camadas a ponto de eu chegar em determinado momento e jogar as coisas fora e começar tudo zero, sabe? Porque ele se tornou maior, ele se tornou mais complexo e eu queria que ele refletisse bastante do que eu estava passando naquele momento. Tinha muita ansiedade e muita instabilidade política, sabe? E mesmo escrevendo para o público juvenil, eu sempre tenho como filosofia nunca falar de cima para baixo com a criança, nunca menosprezar ela. Era importante escrever o livro mais complexo que eu pudesse, que ainda fosse entendível para uma criança e eu queria escrever o livro como uma rebelião, sabe? Porque pela primeira vez eu não tinha eventos para ir, não tinha bienal, sabe? Nada desse tipo, eu estava só em casa. Eu nem saía para fazer compra porque eu comprava tudo pela internet. Então, tipo, era que em casa a gente estava com uma criança, sabe? E só a escrita, não tinha barulho. E chegou num momento que eu tive que desligar a TV e parar de ler notícias porque é um negócio que te alimenta e alimenta o pânico, sabe? E a tal ponto que chegou uma época que eu fiquei paralisado, assim, tipo, eu não conseguia trabalhar. Então, eu tive que silenciar tudo que estava lá fora. Eu até lembro do William Faulkner falando que quando foi escrever, eu acho que O Sonho e a Púria ou As I Lie Dying, eu não lembro. Ele falou que chegou um momento que ele teve que calar o barulho de editoras e o barulho do mundo lá fora. E eu fiz isso para poder me concentrar no livro. E eu não teria conseguido fazer isso se eu não tivesse trancado em casa por vários e vários, vários dias só com livros e pensando e cuidando de um bebê em insônia. Então, é por isso que a primeira fase do livro completa a última frase que nem o Finan Ganswake do James Joyce. No meio do texto você tem um poema do livro de Exeter, você tem várias piadas em latim, você tem referências a Shakespeare, tanto que o Gustavo em determinado momento fala Ah, meus pensamentos serão sanguinolentos ou de nada valerão. Isso é Hamlet e você tem tipo todo esse jogo do narrador que é tirado do Tristan Shandy do Lawrence Stern. Você tem esse jogo do narrador que conversa e você tem várias notas de rodapé que isso veio do David Foster Wallace. As notas de rodapé contradizendo, complementando, questionando o narrador. Então, você tem referência a um correio secreto e isso veio de Thomas Pynchon no leilão do lote 49. Então, o serviço de entregas monstruosas existe nesse formato porque eu estava trancado com os meus livros, sabe? Botava com os meus livros no estante, eu folhava, eu abria, eu pegava todos aqueles vários códex que eu falei que está na estante, está dentro de mim e eu fui resgatando. Tem essas coisas ali que tem verso de Olavo Bilac no meio, tem uma piada que ele faz sobre ser um herói e isso é escrito em verso alexandrino, tipo, verso heróico. Então, tem esses vários jogos que eu fui fazendo me alimentando de tudo aquilo que estava no meu redor que eu estou trancado num apartamento, sabe? E assim que nasceu o serviço de entregas monstruosas. E pensando nisso, né, de onde você falou, e aí também essa coisa da pandemia, né, e da gente viver a coisa da pandemia e, na verdade, a gente olhar para o passado e ficar pensando, né, como é que seria, como é que era, né, em tempos de guerra ou em tempos pandêmicos, as pessoas, como é que elas faziam, como é que elas, né, viravam, como é que as coisas eram escritas, feitas, elaboradas. E aí, acho que tem muito dessa arte criada em pandemia, né, por, enfim, inúmeros motivos, seja porque está preso fisicamente, como você falou, desse nascimento e crescimento incrível do serviço, né, de como esse livro surgiu. Me lembro muito sempre do livro da Rosa Monteiro, que chama aí Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é um livro também sobre luto, né, ela vai contar a história da Madame Curie e também do próprio luto, da referência dela com o marido que ela perdeu. Logo no início, ela fala assim, é, considerei uma indecência fazer uso artístico da própria dor. Era como se estivessem traficando aquela dor que deveria ser tão pura. A origem da criatividade está no sofrimento, o próprio e o alheio. O artista usa o único recurso que conhece para poder lidar com o que aconteceu. E aí ela cita o George Brach, que fala, a arte é uma ferida feita de luz. Quanto, na verdade, da pandemia e dos diversos sentimentos, né, que vão trazendo para a gente, também são mola propulsora para a gente conseguir realizar, seja um projeto que estava engavetado de alguma forma ou seja mesmo algo novo, né, como mexe com todos nós, mexe com todo mundo que ainda mais é que é sensível e que precisa da arte, né, fala que a gente não se recupera, né, a gente se reinventa para poder passar por cima e sobreviver, que é o que temos para hoje. É o caso do Kurt Vonnegut, né, com o Matadouro 5 também, que ele transformou o trauma dele numa das maiores ficções científicas da história, misturando isso com relatos da vida dele, né, o tempo que ele ficou preso lá no Abatedouro, no Matadouro, em Dresden, com ficção científica e ele segue isso levando para o restante dos livros dele também com essa conversa dele com ele mesmo, os personagens que ele criou. O Noam Chomsky, ele falou uma coisa que eu sempre carrego comigo, que é, tipo, a gente sempre vai aprender mais sobre a vida humana e sobre personalidade a partir de romances do que pela psicologia científica, sabe? E eu acho isso genial porque quando a gente pensa que até Freud usava personagens shakesperianos para isso porque é dentro da arte que a gente se encontra e se entende e se vê refletido e o ser humano não muda tanto, assim, no início da pandemia eu fui ler o diário do ano da peste do Daniel Defoe do Robson Crusoe e lá em mil seiscentos, mil, whatever, ele tinha muitas das reclamações que a gente tem hoje na pandemia. Ah, por que que o povo não fica em casa? Por que que o povo não faz isso? E aquilo? E não sei o que. É engraçado quando a gente nota que nós não estamos sozinhos, sabe? Embora eu como leitor busque o leitor solitário, é justamente para me sentir menos sozinho, sabe? E a pandemia eu acho que fez isso e os livros fazem isso e eu tenho, assim, uma dívida de gratidão enorme com a literatura. Literalmente salvou a minha vida. Com um ano de idade eu perdi o meu pai, com 11 anos eu perdi a minha mãe, fui morar com parentes que não me queriam e aos 17 anos eu fui expulso de casa, já comi, sei lá, resto de comida de gente no refeitório, sabe? E ao longo de todo esse tempo toda vez que tinham qualquer dessas coisas horríveis acontecendo, os livros eram o meu único conforto e eu tinha Shakespeare como amigo, eu tinha Maurice Sendak, eu tinha os livros de fantasia do Tolkien, eu tinha todas essas coisas como tábua de salvação. Mais do que qualquer pessoa, os livros me ajudaram, então eu acredito piamente no livro como algo que te cura, que te entrega sabedoria, que te ajuda, que faz você passar por momentos difíceis, como uma pandemia, eu acho que até a minha religião é a literatura, sabe? Maravilhoso, Jim. Pois é, eu ia só fazer uma inversão agora, enfim, perguntei como foi escrever na pandemia, eu ia só fazer uma inversão pra gente finalizar, porque o Hamnett ele ganha outro sentido, a gente lendo durante a Covid, lá fora também, por uma infeliz coincidência, acabou o livro sendo lançado na primeira semana de lockdown na Inglaterra, e ler sobre uma peste, como o Jim falou agora, isso acontecendo agora, e ver que se repete o que aconteceu há 400 anos atrás, enfim, muito tempo atrás, pra mim, particularmente, é meio desesperador e reconfortante, é um misto, é desesperador porque é isso, você vê que um comportamento humano ele não mudou tanto a ponto das pessoas se conscientizarem e é reconfortante porque você sabe que eles passaram por isso e isso me dá pelo menos uma esperança de que a gente também vai passar por isso. Como é que foi ler um livro sobre a peste bubônica que se passa no período da peste bubônica, mesmo que de forma muito breve, durante a pandemia de Covid-19 pra vocês? Eu acho que eu senti mais mesmo naquele capítulo que ela se dedica o capítulo inteiro a como a pulga chegou até a Judite, ali eu fiquei realmente mais incomodada, porque você fica pensando no que a gente está passando hoje e tal. É óbvio, tem umas referências mais diretas, uso de máscara, teatros fechados, só que ao mesmo tempo eu fiquei com esse sentimento só um bem seu na outro, de que quando eu lia sobre pandemias sem a gente estar passando por uma, eu tinha uma sensação de que as coisas todas paravam e que ninguém fazia, sei lá, mais nada, de que é muito doido isso, porque o livro também acabou me dando a sensação de alguma forma reconfortante de que existe vida mesmo de momentos pandêmicos e que as coisas elas acontecem mesmo com muitas outras pessoas morrendo por conta de um vírus e de algo que as pessoas não sabem ainda como lidar. Então, tirando esse capítulo específico, que aí fala sobre o navio e tal, a pulguinha lá, eu senti muito como uma história, me identifiquei muito com essa história e me deu uma sensação também de caramba, as pessoas passaram de alguma forma por isso, mas eu acho que isso mudou para sempre, a gente sempre que for ler algo sobre pandemias ou momentos e tal, isso vai, acho que vai sempre mexer com a gente, porque é outra experiência que a gente tem. Estava até falando mesmo da Sociedade do Cansaço, que é um livro lançado já tem algum tempo, porque no início ele fala que a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que superou todas as pandemias e tudo mais, e o livro precisa ser revisto, precisa ser de uma nova introdução, de um novo prefácio, sabe, porque não superamos, então o buraco é ainda mais embaixo, a gente tem uma sociedade baseada na performance, no sucesso, só que a gente não ultrapassou a sociedade que é a sociedade pandêmica, a sociedade onde a gente vivia com medo disso, então acho que alguns livros vão precisar realmente de novas introduções e contextualizações, e acho que toda leitura, olhando para esse período, a gente vai voltar a ter sentimentos muito, muito, muito conflitantes. Para mim, essa parte que você falou também, são quase tipo dez páginas assim, dela rastreando como que a praga chegou nas crianças, eu acho que mesmo se fosse fora de pandemia, esse negócio já teria me dado um ruim, assim, sabe, ler dentro da pandemia foi ainda mais pesado, sabe, pior de tudo é quando ela não consegue localizar a origem da doença das crianças, ela fica tipo assim, que não tem uma parte dela que iria, sabe, se remontar, sabe, e que ela gostaria de, tipo, girar a roda de volta para desfazer a morte do menino, sabe, mas, tipo, não tem como, ela sabe que não tem como, não tem como desfazer que foi feito, que o menino tinha morrido e que o marido ia embora e que ela ia ficar e iria alimentar os porcos, sabe, todos os dias e etc, etc, é uma das coisas que eu pensei justamente, tipo, aqui em casa, sabe, às vezes aqui em casa é justamente isso na pandemia, o mundo está acabando, tem uma crise política que, sei lá, a gente acordou na ditadura hoje ou não, várias coisas assim acontecendo e todo dia a mesma coisa e a mesma coisa e não tem como desfazer e você vai simplesmente sofrendo essas consequências, sabe, você não sabe de onde veio essa pulga. Bom, gente, eu acho que é isso, esse episódio ficou muito legal, é meio gatilho, né, de pandemia, mas eu acho que a gente conseguiu falar bem do Hamlet, de Hamnet e de como todos esses assuntos e de arte para sobreviver como a gente precisa da arte para sobreviver, né, a gente separa no finalzinho agora um espaço para indicações de filmes, séries, livros, a gente falou de muitas coisas durante esse programa também, vou tentar listar todas depois no texto do blog, se vocês fizerem ou perderem alguma coisa a gente coloca lá, mas eu quero saber do Jim e da Elô se vocês indicam mais alguma coisa que a pessoa que leu o Hamnet e gostou pode gostar também. Bom, só retomando as coisas que eu falei, né, o filme se chama Pura Verdade, ele está disponível no Amazon Prime, como eu falei, Kennedy Brennan é o diretor e interpreta o Shakespeare, tem participação do Ian McKellen e a Judy Dent fazendo a Agnes e essa história do fim da vida de Shakespeare, né, depois que o The Globe pega fogo e ele volta para a cidadezinha, então ele reencontra a Susana, né, e reencontra também a Judite e aí ele vai ser confrontado por essa família, né, depois de tanto tempo de ausência. Então, acho que é muito interessante para quem leu Hamnet, porque o tempo corre e a gente é jogado numa outra ponta, sabe? É o fim de Shakespeare, ali, o início do fim de Shakespeare e aí no Hamnet a gente tem o nascimento, né, desse dramaturgo. Eu adorei. Falei também do livro da Rosa Monteiro, que é sobre luto, enfim, diversos outros assuntos também. Esse livro eu acho que é possível encaixar em qualquer pauta, porque ele é muito bom. Se chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver da Rosa Monteiro, onde ela fala da elaboração dela do luto a partir da morte do marido e faz toda uma associação com a morte do marido da Madame Curie, né, famosa cientista. Então, é super legal também a da Todavia. E por último, pode parecer muito louco, mas é uma associação bem moderna, mas eu tô vivendo isso, tô assistindo, tô achando realmente assim que tem tudo a ver, é a série Succession na HBO. É muito moderna, envolve uma família ricaça, Estados Unidos, dono de um conglomerado de mídia, mas tem algo muito shakespeariano ali no enredo que envolve traição, vingança, corrupção, incêndio, tudo que tem moralidade, enfim, tem muita coisa ali que eu acho que a gente pensa na tragédia shakespeariana, sabe, como referência. então eu, na verdade, tinha a primeira temporada, tem uma segunda e a terceira vai estrear agora. Parece que só fica mais forte com o decorrer dos episódios, então fiquei com essa dica pós-moderna também aqui. O Succession, inclusive, ele foi recomendado por outra pessoa em algum episódio passado do podcast, eu não vou lembrar exatamente qual foi, mas já é a segunda vez que indicam por aqui. É realmente muito bom, aqueles personagens não tem uma pessoa que preste, então você não precisa amar ninguém. É ótimo. Minhas indicações, eu vou começar assim, por coisas sérias e coisas não sérias. Pelas coisas sérias, eu indicaria Rosencrantz e Gildas Tern, Estão Mortos, do Tom Stoppard, que pega dois personagens menores de Hamlet e cria várias outras coisas ali, é tipo, é muito engraçado. E o Tom Stoppard também escreveu o filme Shakespeare Apaixonado, que é um filme bem legalzinho, assim, se você quer começar a conhecer Shakespeare. Eu acho um filme muito agradável, embora imagine que se o Shakespeare de verdade visse uma briga, ele sairia correndo pela tangente, não entraria nisso, enquanto eu acho que o Ben Johnson, o melhor amigo dele, cairia na porrada. Eu fico aí com essas duas obras do Tom Stoppard. Eu indicaria também a ir para as crianças, porque vindo para o meu público, primeiro tem um filme chamado Bill. Esse filme foi feito pelo pessoal que faz Horrible Histories, que aqui no Brasil os livros se chamam Saber Horrível, que geralmente pega fatos históricos bem nojentos, sabe? Por exemplo, os romanos escovavam o dente com xixi, sabe? Para fazer uma múmia arrancar os miolos pelo nariz. Bem Saber Horrível. e tinha o programa de televisão que era engraçadíssimo. E eles fizeram um filme sobre Shakespeare que se chama Bill e é um dos filmes mais engraçados que eu já vi sobre Shakespeare. Por fim, eu indicaria um livro. São dois livros que já saíram aqui no Brasil. Chama Senhor Shakespeare Teatro, que é um livro infantil e tipo quadrinhos, só que ele é todo framed assim, como se você estivesse no Glo assistindo às peças. e aí do lado tem os comentários do povo da época, sabe? Tipo desenhado lá alguém assistindo tipo, ah, foge daí Julieta, isso daí é encrenca ou coisa do tipo. E é muito engraçado, os livros são muito, muito engraçados para adulto e criança. E para apresentar para uma criança um pouco mais velha, tem os contos de Shakespeare dos irmãos Charles e Mary Lamb, que para mim é a melhor adaptação de Shakespeare para criança e se eu tiver que dar algum dia para algum, vai ser essa. Então acho que para ficar aí no tema shakesperiano, essas são as minhas indicações. E para o adulto, Hamlet Poema Ilimitado do Harold Bloom. Bom, eu tenho duas indicações, uma tem a ver com Shakespeare, que é o Romeo e Julieta de 96, com Leonardo DiCaprio e a Claire Dennis. É uma releitura da peça de Shakespeare que traz as coisas mais para um cenário norte-americano, mais bonitinho lá, mas eu acho uma releitura bem curiosa e legal de ser conferida. Esse filme era da minha adolescência. Eu também amei as dicas de livros, Patisa, referência infantil, Jim, vou pegar tudo para o Tomás como uma grande desculpa para eu ler tudo. E minha última indicação é uma série que não tem muito a ver, mas ela fala muito dessa coisa do poder da arte e de como a gente consegue ou pode sair de momentos difíceis e épocas difíceis na nossa vida. Enfim, com a companhia de outras pessoas e também tendo um propósito que é uma série da Amazon Prime chamada Dispatches from Elsewhere ou Dispatches de Outro Lugar. É uma série que só tem uma temporada com o Jason Segel, o André 3000 e a Sally Field. É uma série que eu não vou nem contar a história porque é uma daquelas coisas que o ideal é você ver sem saber nada do que vai acontecer ou do que eles vão falar. Só recomendo que você assista porque ela é ótima e é bem curtinha também. E inspirada numa história real que o Jason Segel fez uma releitura e transformou numa coisa muito artística. Assim, eu fiquei bem impressionado. Bom, acho que é isso. Elô, muito obrigado. Din, muito obrigado também pela participação de vocês. Vocês querem deixar algum recado, pedir para as pessoas seguirem vocês na rede social? Quero agradecer. Foi um papo, cara, delicioso, né? É muito bom quando a gente lê um livro, aí você gosta do livro, aí você vai discutir sobre a história, né? E tem um papo tão enriquecedor que você sai com mais coisas ainda para fazer para se aprofundar. Foi muito bom, Din. Adorei saber, assim, todos os detalhes da criação, do serviço, né? Que a gente lançou junto na Intrínseca. E também todo esse seu estudo e bagagem sobre Shakespeare é muito rico, assim, né? É muito legal, a gente aprende demais. Então, eu só tenho que agradecer. Na outro, Din, obrigada pelo papo, eu amei. Eu amei, porque eu basicamente eu sou um K-poper de Shakespeare, sabe? Então... Que definição fantástica. É, eu só não faço fancam, porque não tem como. Mas eu tenho uma tatuagem do rosto de Shakespeare no meu braço. Poxa, me chamar para falar de Shakespeare é o que eu mais amo fazer. De livros em geral, então, foi só prazer aqui. E quem quiser me encontrar, é só colocar arroba de tia em qualquer rede social que nelas eu vou estar lá falando bobagem, exceto no TikTok. Eu nunca fiz um TikTok. Eu deveria, mas eu sou velho, sou cringe. É só me chamar lá, eu vou estar por lá falando bobagens e falando de vez em quando de literatura. E valeu, gente. Espero que todo mundo goste do serviço de entregas monstruosas também. Gente, obrigado pra vocês que ouviram a gente até agora. Esse foi o Sem Chirin, que é o podcast do Clube Intrínseco. A gente está de volta em breve falando sobre A Outra Garota Negra. A gente se vê numa próxima. Um abraço, beijo, bebam água, usem máscara e se vacinem. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL